Com o terapeuta holística e especialista em oráculos, Rosa Eliana, bem-vinda! Muito obrigada, Rosa. A Rosa já disse que veio preparada. Ela falou pra mim ali, eu vim preparada, vocês vão ver. Vamos ver. A gente quer ver. E agora falta uma pessoa. Só que é o seguinte, pra gente chamar aqui o nosso querido amigo maravilhoso, sensacional, excepcional, Fernandinho Fernandes, eu vou pedir para que o nosso câmera mostre o estilo de Fernando Fernandes. Olha como é que ele chega, olha, anda pra lá, por favor, Fernandinho, olha lá pra lá. Olha só, isso é muito estilo! O tênis do bravo, como é que ele vê? Isso é arte, muito bom, Miriam, eu fico humilhado. Ainda vou vir com a altura. Vem cá, antes de a gente começar com os pontos, claro, a gente tem que conferir como é que tá o placar. Nosso ranking aí. E o placar? Tá fechando. Tá fechando, a diferença é dois pontos. Agora são 14 pontos para os especialistas e 13 para os místicos. Tá encostando. Só digo isso. Tá igual o Botafogo e Palmeiras, hein? Tá igual o Botafogo e Palmeiras. Vai ser decidido no último lance. No último lance, exatamente. Então, olha, falando em Palmeiras, vamos começar logo o nosso palpite, porque a gente começa justamente com Palmeiras e Atlético Paranaense. Vitor Cleio. Cara, então, Palmeiras embalado, parecia que havia uma crise e os caras passaram por cima. Rabel Ferreira, baita treinador, sabe administrar o grupo, um grupo bom pra caramba. Sou muito fã dos 11 ali principalmente. E Hendrik começou a aparecer pra caramba agora também, começou a jogar bola, a chamar a responsa. Eu acho que o Palmeiras leva, mas eu acredito que vai ser um jogão, porque o Atlético Paranaense tá precisando de resultado também pela Libertadores, né? Então, eu acho que eu botaria no placar aí um 2x1 para o Palmeiras, mas um jogo disputado até os 45 do segundo. Cravo no Palmeiras. Cravo no Palmeiras, 2x1. Tá bom. O que é? Roseliana. Roseliana. Primeiro, como você vai consultar o além? É a borra do café. A borra do café. Olha aqui, ó. Você é nova aqui. Nossa, adorei. Borra do café, exatamente. Olha aqui, né? Olha aqui, né? Olha o que que é desse jeito aí. Mas aí, como é que faz? Como é que é? Esse aqui é o Palmeiras. Olha aqui, ó. Nossa. Caraca. E o outro é o Atlético aqui, ó. Eita. Vou mostrar aqui, ó. Nossa. Olha, eu vou ter que contar com o Vitor, tá? Porque, ó, aqui, ó, o que a gente vê? Um monte de gente feliz pulando. A torcida aqui. Olha aqui quanta gente feliz pulando. Cadê? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Uau. Aqui, ó. Mas tem umas carinhas tristinhas aqui, olha. O pessoal tá com uma carinha tristinha, ó. É verdade, eu vi uma carinha tristinha. Eu vi, você viu, Zeca? Olha aqui que bravo. Eu fico bem. Bravo. Olha aqui, ó. Sombracilha grossa. Olha o cara aqui pra baixo. Então, eu também concordo com o Vitor, tá? E eu acho até que tem um 3 pro Palmeiras. Porque se a gente olhar bem aqui, ó. Isso aqui simula um número 3 ao contrário. Deixa eu colocar assim, ó. Mas será que não vai ser... O VAR não vai chamar e vai ficar o 2 a 1? Então, vamos ver se a gente consegue aqui. Eu acho que pode ser até um 3 a 1, tá? 3 a 1. Andando 3 do Palmeiras. É isso que eu acho. Nossa, tá bom demais. Tudo isso na boa de café. Grandinho. É, claro. E milenar. No Oriente é muito bom. E funciona, eu posso dizer, funciona. Vamos ver se o nosso público... Nossa plateia. Nossa plateia tá também com o mesmo palpite. Aí, vocês estão com o aparelhinho já? Já tá aqui o resultado. Nossa plateia não acha, não. Atlético Paranaense com 58% dos votos da nossa plateia. Muito bem. Muito bem. Então, segundo palpite. Só tem corintiano na plateia. Eu ia falar isso agora. Esse jogo aqui também vai ser bom, porque é importante para os dois times e é um clássico do Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo. A situação do Vasco é tenebrosa. Segunda-feira o jogo. Não, segunda-feira. Segunda-feira, tenebrosa. O Botafogo precisa ganhar esse jogo. E aí? Vamos começar então com a Rosaliana? Rosa, agora começa contigo. Desespero em campo. Qual vai ser o método agora? Agora eu vou fazer o oráculo na agulha, tá? Eu acho que só o pessoal pensou aqui que a gente ia fazer um jantar com tanto prato aqui, né? Não é oráculo, é jantar. Agulha, sim, tá? É uma técnica cigana muito antiga. São pouquíssimas pessoas que fazem e a gente vai ver a sorte nas agulhas. A gente fala que é o oráculo doloroso. Doloroso? É bem esse jogo mesmo, é doloroso. Então, é o... Só repete. Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo. Vitor Clay pergunta, o que é isso no prato? Peraí. Acho que ela tá... É só risada, animais. Olha, eu sugiro aqui, a minha predisposição é que seja pro Vasco vencendo. Mas vai ser um jogo muito difícil, porque tem muita briga, muita agulha desencontrada. O Vasco, ele vai tá mais unido, mais direcionado. Mas não vai ser uma coisa muito fácil nem dar um pro outro, não. Mas eu aposto aqui no Vasco, tendo uma vantagem talvez de um gol a mais por aí, entendeu? Sem muitos festejos. Entendi. Agora, qual é a curiosidade do Vitor? Você joga as agulhas numa farinha? Numa farinha? É, a gente joga na farinha, poderia ter sido na água também, mas eu achei que a água era complicado, porque a água é água, né, gente? Agora a farinha mantém aqui sequinho, fica mais fácil de manter as agulhas paradas. Se a gente põe no prato liso, ela vai dançar um pouquinho. Muito bem. Cara, eu adorei isso, eu nunca vi isso. Não se sugestione, vamos lá. Uma fumaça tomando o negócio tá bem. Tá, ainda vai pro Vasco. Minhas anotações aqui, tem um cara que se chama Tiquinho Soares. Meu Deus, quem é? Já vai, já acabando com a sua anotação. Perdeu o pênalti, é a voz do além. Tiquinho Soares vai brilhar nesse jogo, Tiquinho Soares brilha nesse jogo, e eu também concordo com o Tico, vai ser um jogo difícil, porém, não é o Vasco que leva, pra mim é o Botafogo que leva, Tiquinho Soares vai ser a estrela do time do Botafogo, que vai levar o time rumo a essa disputa aí, mais acirrada ainda até o fim do campeonato. Olha, o que tá mais interessante com eles é a convicção dos dois, isso é muito legal. Não, não, cada um confia no seu método, claro. Convicção muito interessante. Total, total. E não é só confiar, é confiar e argumentar. Argumentar. É convicção e intuição. É convicção e intuição. Esse palpite ou empata o nosso placar, ou abre pros especialistas, vamos ver. Olha, o nosso público aqui tá com o Vitor Cleis. 65% da nossa plateia acredita no atual líder do campeonato brasileiro. Atual não, porque já é líder, é o maior tempão. Tá difícil, tá difícil tirar essa liderança. O Palmeiras tá tentando, tá ali muito medo, aí é de novo agarrado. Eu não entendo nada. Os nomes. Tá desafiando, né? Tá desafiando. Mas do que que você entende? Vamos lá. Olha, eu tô vendo ele empolgado aqui falando e eu não sei de time, não sei de nome de jogador, não sei de nada, mas eu tô contigo e vamos embora. Agora, agora ele vai ser o oráculo. Uh, ele é que vai ser o oráculo. Ele, eu vou fazer ele se transformar no oráculo agora. O oráculo. Isso vai ser o oráculo do campo mórfico. Não dói, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero que você feche os olhos. E agora eu vou te passar um comando mental. E quando você abrir os olhos, eu vou fazer uma pergunta pra você. Sem pensar muito, você vai me responder, tudo bem? Então tá. Pode abrir os olhos. Escolhe. Uma das férias. Pode ser a verde. A verde. É. O primeiro time é o? Fluminense. É o Fluminense que vai sair vencendo esse jogo. Não vai ser o Boca, não. Olha, impressionante. Aí depois você me convida. Você se transformou no futuro que me informou quem vai ganhar. Fala sério. Cara. Vai cair, Zeca. Você pode ser o oráculo, Zeca. Vamos aqui. Depois me mentaliza. Depois me mentaliza que se não, não vai dar tempo de ouvir o Vitor Feito tocar mais uma música. Só conferir no palpite da plateia. Boca Jura, 70%. Nossa senhora. 70% do ex-30%. Vamos ver se está tudo errado. Meu Deus do céu, 100% pro time da Argentina. Olha. Rosa, você arrasou nos métodos, arrasou na simpatia. Vamos ver se arrasa nos palpites também. E querido Vitor Klee, em quantas coisas você arrasa nos palpites. Não, você é genial na defesa, na criatividade, no carisma.